E aí, fala meu truta, aí tá passando aí no canal, é nóis, aqui quem dá as palavras é o tchutubeiro, certo? Tá passando aí, primeira vez que tá chegando na fita, então já deixa o like, deixa o comentário aí, se você veio de alguma live, mano, já deixa o nome da live que você veio aí, é nóis, tamo junto, certo? Tchutubeiro é quem organiza a fita aqui no canal do Gordi, mano, se você gostou do bagulho, você compartilha, mano, você se inscreve aí, ativa a paradinha lá, como é que chama a parada agora, cadê? O Gordi não tá aqui agora, por isso que eu tô aparecendo na fita do trailer, certo? Ah, o tchutubeiro, o tchutubeiro manda bem, quando o Gordi não tá, agora que o Gordi tá, ele fica segurando a peteca, é isso aí, então você compartilha o bagulho aí, você faz todas as fitas aí, ah, o sino, é o sino, é, o cabelo deixou agora, que tem hora que o cabelo não deixa chegar as ideias, certo? Mas não posso cortar, que essa daqui é a minha marca coisada aí, como é que fala? Como é que o Gordi fala? E é isso daí, maluco, então é o seguinte, se inscreve no canal do Gordi, deixa o like, deixa o comentário, aí tamo junto, ativa o sino pra toda vez que ele postar o vídeo, você recebe o bagulho, e compartilha no zap, no face, no blog, compartilha no twitter, compartilha também com sinal de fumaça, manda baguinho se quiser, até aquele reloginho, aquele telefone de latir, manda brasa pra molecada aí, certo? Tamo junto, eu só tava passando, só, tô indo no bar do Perereca, comprou os pirulitos, já o vordo tem o hino do Tio Tumbeiro, vai fui, molecada, segue nós, que a vida é legal, aqui quem mandou o Tio Tumbeiro, que baixa dos Youtubes, eu tô saindo fora, molecada. E aí